Começa agora! Diário Econômico Original Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Bom dia, pessoal! Hoje é quinta, dia 15 de junho de 2023. Esse é o seu Diário Econômico. Os ventos positivos continuam soprando na nossa direção. O FED não conseguiu atrapalhar o otimismo porque o Powell não decepcionou de novo. Ele sempre assopra depois que o comitê decide morder. Mas eu já volto nesse assunto. Porque o mais interessante de ontem foi a revisão da perspectiva de crédito do Brasil, de estável para positiva, dada ali pela agência de rate S&P. A nota de crédito soberana do Brasil segue em BB-, só que a decisão agora abre espaço para uma elevação dessa nota. De forma resumida, a S&P vê sinais de maior certeza sobre o futuro das contas públicas, apesar dos déficits. Além de conceder o benefício para o futuro novo arcabouço fiscal, a agência também destaca a continuidade do bom crescimento do PIB brasileiro. Ponto também então para a busca de austeridade do ministro Haddad. Só para vocês terem na cabeça, das sete vezes em que a S&P colocou viés autista para o nosso rating, em seis ele realmente melhorou. A exceção foi justamente na mais recente, que aconteceu ali no final de 2019, logo depois da reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, só que logo antes da pandemia eclodir. A decisão certamente surpreendeu o mercado e ampliou a melhora dos ativos que já vinha acontecendo com a fala do Powell, depois da decisão toda e do comunicado. Recapitulando o Fed então, o BC americano manteve de fato os juros parados para, abre aspas, avaliar informações adicionais para a tomada de decisão deles. Até aí tudo dentro do esperado. Só que as próprias projeções deles, para o caminho dos juros daqui para frente, mostraram outro meio ponto de aumento adicional projetados ainda para esse ano. Então juntando tudo foi algo como, olha, parei, mas já estou achando que eu deveria voltar a subir. Por mais estranho que isso soe, e eu já vinha criticando essa ideia aqui para vocês, que eles iam fazer isso, no fundo foi o jeito que eles acharam para ganhar tempo, mas não deixar que o mercado corresse e para precificar cortes de juros muito cedo, já que eles tinham parado, né? E nesse sentido, eles foram bem sucedidos, porque o mercado zerou as quedas de juros que estavam ali precificadas para o segundo semestre, empurrou essas quedas lá para 2024. Num primeiro momento, quando saiu o comunicado, antes do Powell falar, as bolsas lá fora e aqui reagiram negativamente, justamente pela piora nas projeções para as taxas. Mas aí, como de costume, como eu falei, o Powell amenizou essa impressão ao dizer que, no fundo, no fundo, ainda não tinha uma decisão tomada para as próximas reuniões. Vai ser uma decisão reunião por reunião. O melhor jeito, então, de explicar isso tudo para a turma aí do futebol, é dizer que foi uma sequência de dribles da vaca, onde o Fed e o Powell correram para um lado, quando a bola correu para o outro. Juntando tudo, o Ibovespa subiu bem, né? 2%, o dólar afundou e colou nos 4,80. O nosso juro futuro deu uma melhorada, só que foi mais tímida. Agora, a pergunta que se deve fazer é, o que o Fed ainda quer ver até a próxima reunião para saber para que lado ele bate o martelo? Ele para ou sobe de volta? O Powell também deu uma pista na sessão de perguntas e respostas sobre isso. O risco de inflação que mais atrapalha vem do mercado de trabalho que está apertado e a pressão consequente que tem sobre os salários. Qual que é a lógica aqui? Se o desemprego é baixo, o salário é alto. O consumo é forte, o que alimenta a inflação, e também o custo é alto para o empregador, que acaba repassando isso para o preço final, para compensar e manter a margem de lucro. Mas, como ele mesmo lembrou, já está rolando algum enfraquecimento nas condições do mercado de trabalho por lá. E aí, então, vem a passagem-chave nas falas dele. Abre aspas. Precisamos ver se isso vai continuar. Ou seja, mais que a inflação, se os dados de emprego piorarem de forma mais clara, talvez ele pare mesmo os juros por aqui. Caso contrário, valem as projeções da turma e essa retomada do ciclo que eles estão dizendo que pode acontecer. Agora, juntando tudo, Brasil e mundo, então o que a gente tem? A gente está num mundo onde a inflação está querendo melhorar, aqui e lá fora. O PIB aqui no Brasil também está querendo melhorar. A agropecuária está voando. A recessão de lá fora fica para depois. E os juros também lá de fora estão tateando ali o seu teto. O pior do momento dos juros parece que está ficando para trás. Então, como eu digo, sorte sempre. Bom dia e bons negócios. Você ouviu o Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.